Olá! 80% de nossos seguidores moram no Brasil, por isso nós estamos postando ultimamente vídeos acompanhando a realidade brasileira. Hoje nós vamos postar uma receita de um preço bem acessível, bem fácil e muito prática. A nossa receita de hoje é iscas de figa do bovino. Os ingredientes que nós vamos usar para nossa receita é uma cebola média picada, azeite de oliva à vontade, meio quilo de fígado picado em pedaços pequenos, uma colher de café de tempero caseiro e uma pitada de pimenta do reino em pó. Esses são os ingredientes que nós vamos usar na nossa receita de hoje. Nós vamos temperar o fígado. Vamos colocar o tempero caseiro e a pimenta do reino em pó. Se você não tiver o tempero caseiro, você pode usar alho e sal. Com as mãos higienizadas, nós fazemos assim, olha. Enquanto nós vamos dourar a cebola, nós deixamos o fígado na geladeira. Em uma panela no fogo baixo, nós vamos colocar o azeite de oliva. Se você quiser, no lugar do azeite, pode substituir com manteiga. Colocamos a cebola. Vamos dar uma leve dourada. Agora nós colocamos o fígado. Se você quiser, pode colocar aqui folha de louro, cominho, pode espremer limão, pode colocar mais condimentos aromáticos. Aí, gente, está com a cor bonita, olha. E solta um pouquinho de água, por causa da cebola, olha aqui. Agora nós vamos esperar selar esses pedaços de fígado. Depois que estiver bem dourado, nós vamos tampar e deixar tampado uns minutos, para terminar o cozimento. Se estiver cortado em lascas finas, gente, uns 3 minutos tampado é o tempo suficiente. Mas se estiver pedaços mais grossos, leva de 5 a 10 minutos para ficar no ponto que nós queremos, cozido por dentro. Estando em fogo baixo, não tem perigo de peimar. Lembrando que não pode passar do ponto, senão ele amarga, tá? Já se passaram 3 minutos que a nossa receita estava tampada, que nós cortamos em tiras bem finas. Cheirinho bom, gente. Já está bem cozido. Aí, gente, fazendo fogo baixo, não tem perigo de queimar, porque a cebola solta água. Apagamos o fogo e vamos decorar o nosso prato. Olha como ficou bonita a nossa receita, gente. Cheirinho bom. Gente, esse aqui é o prato do Bruno. Ele gosta muito dessa receita. Com arroz. Pode acrescentar também uma salada. Fica muito gostoso. Olha aqui, gente. Fica bem cozido, bem temperado, muito gostoso, muito fácil de fazer e rápido também, né, gente? Essa é a base da receita. Você pode acrescentar pimentão, ingrediente de sua preferência. Receita fácil, né, gente? E um preço bem acessível também, acompanhando a crise econômica que o nosso país está atravessando. Então, nós estamos postando receita fácil de fazer, que não tenha muito gasto para a dona de casa ou o dono de casa economizar, a se alimentar bem. Então, nós pedimos a vocês que se inscrevam no nosso canal, compartilhem nossos vídeos e dão joinha para o YouTube saber que vocês estão gostando do nosso canal, das nossas receitas e ele também divulgar as nossas receitas, tá? Um grande abraço, fiquem com Deus e até nosso próximo vídeo.